Eu acho que o que é importante o mundo perceber é que o Brasil está dando um exemplo para o mundo. Exemplo que incidiu. Nós estamos fazendo uma grande mudança no país com base na lei e na Constituição Federal. Se vocês olharem os países, as mudanças que ocorrem nos outros países, geralmente são mudanças que vêm de conflitos, de revoluções, de ataques, de golpes. E aqui nós estamos fazendo uma mudança legítima com base na Constituição Federal. É uma mudança significativa, porque as fraudes que foram cometidas nos últimos anos foram fraudes muito profundas. O país foi sangrado em termos de desvios de verbas públicas e a submissão das mentes no Brasil é um fato. Então, quando nós conseguimos, mediante um processo jurídico e também político, fazer essa modificação, eu vejo que o Brasil está dando um exemplo de democracia para o mundo. É um processo também um pouco traumático, politicamente. É um processo que dividiu muito o país. A senhora acha que vai demorar quanto tempo para o Brasil se reerrer? Então, eu digo que o processo não dividiu o país. Eu acho que o país, se tiver dividido, é 90% contra 10%. Fala, sim, dividindo 50% a 50%, porque os 50% que defendem o presidente são mais, digamos assim, articulados, são mais barulhentes, eles vitimizam mais. Agora, a verdade é a seguinte, é 90% contra 10%, entendeu? E o país já está se reerguendo, na medida em que tem coragem de olhar para o que estava acontecendo e tomar uma providência. É traumático? É. Mais traumático é ver o tanto de fraude, de que nós fomos vítimas, que não fazer nada a respeito. Obrigada. Como a senhora avaliou a questão de ordem em relação a um fato novo no libélago, né? Então, não tem fato novo. Aí o senador Humberto Costa disse que tem uma esperança, que o ministro Levandosi disse que tinha uma opinião sobre o assunto, mas ele não... Olha, o que é importante é o seguinte, a pessoa que é acusada se defende dos fatos, tá? Quais foram os fatos que nós apontamos na nossa renúncia? Nós apontamos a omissão da presidente diante de tudo que aconteceu no escândalo do Petrolão, Nós apontamos as pedaladas fiscais no Banco do Brasil, no BNDES, na Caixa Econômica Federal, de 2013, 2014 e 2015. Quando foi para o deputado Cunha Despachá, nós apontamos os decretos, 2014 e 2015. Quando foi para o deputado Cunha Despachá, ele restringiu a nossa denúncia, ajudando a presidente. Ele tirou tudo que nós falamos de Petrolão, ele tirou pedaladas com relação a 2014, 2013. Ele entendeu, apesar disso não estar escrito claramente, que ele retirou até as pedaladas do Banco do BNDES de 2015, que é fato, todas as testemunhas confirmaram que houve pedaladas no BNDES em 2015. Então, a única mudança fática que houve, desde o princípio desse processo até agora, foi uma mudança de redução. Não houve acréscimo de nenhum fato novo. O acusação... São desde janeiro de 2015, para passar tudo de janeiro de 2015. Isso aí eles estão se apegando um pelo em ovo, porque eles não têm argumento para refutar a acusação. Então, numa dinâmica de fundamentação, o senador Anastasia fez uma observação de que houve atrasos em 2008. Ele não imputou a presidente os atrasos de 2008. Veja, a defesa o tempo inteiro fala que em 2003 teve decreto assim, em 2009 teve decreto assado. Então, isso também é fato novo, né? Quando uma pessoa faz um comentário sobre uma determinada situação, para dar um contexto, entendeu? Isso não significa acrescentar um fato novo. Agora, como a defesa não tem argumento para refutar as acusações, ela tem que encontrar alguma questúcula para poder ser pegada.